Boa tarde a todos que me assistem e me acompanham no canal Roberto Orquídeos Hoje eu quero mostrar pra vocês, ainda no mês de fevereiro Antes de encerrar o mês, o que eu tenho florido aqui no mês Tô um pouco meio travado de vídeos porque tô sem internet Então assim que a internet se estabeleceu hoje, terça-feira ou amanhã quarta que ela chegar Eu vou publicar o vídeo Então me desculpa aí a todos Pedindo desculpa também por eu não ter visão E o vídeo talvez saia bem tremido E como sempre, né? E o vídeo talvez não saia da forma, do jeito que a gente queria que saia Então eu vou mostrar o que eu tenho florido Floração aberta, botão Enchendo espata e subindo o arco floral Então vamos lá, começando aqui pela falhanópolis Ainda tem essa alba aqui, ainda que tá com floração Já caindo as florações de baixo Lógico que é cultivada no tempo Somente abaixo da malha de sombramento, 70% Então pega chuva, pega sol E a floração não dura muito tempo Mas já tá florida desde janeiro Nós já estamos no finalzinho de fevereiro Estamos aí com praticamente dois meses Assim que virar um mês aqui, lá pro dia 5 Mais ou menos, completa dois meses de floração Ainda tem alguns botões aqui ainda Que eu observei hoje, mais cedo Que eu tive aqui Ainda tem um botão aqui ainda pra abrir E parece que a haste de cá Tá abforcando uma outra aqui Se não me engano Eu a encontro aqui ainda Não, não vou ver Agora eu não vou conseguir ver fácil aqui não Pode ser que vocês estejam vendo, né? Mas eu ainda não encontrei Aqui embaixo Parece que é Ó Tem uma bifurcando aqui Lá embaixo Enfim Tá aí ainda com a sua floração Ainda tem botões pra abrir Tá Aqui Vou mostrar aqui Porque depois não vai dar pra mim ir lá Vocês perceberam no fundo aqui Tem uma Uma de cor carne Que eu sempre falo nela Ela tá com a haste floral aqui Subindo Vai demorar um pouquinho pra gente ver a floração Mas assim que tiver a floração Eu vou mostrar Segunda planta Terceira planta Essa branca pintalgada aqui Ou pintalgada, né? Tô falando branca Mas pela claridade que eu tô vendo Que eu não sei, né? A coloração dela Se ela realmente é branca O mais incrível dessa planta aqui É o seguinte No ano passado A planta mãe Que aqui tá com o bebê do lado A mãe Deu uma haste floral E abortou todos os seus botões Só veio ao último botão Que via a floração E esse ano não foi diferente, ó Até os minúsculos botões que tinha Caíram Tudo, 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 tudo Não sobrou nada Aí vem a filhote aqui Deu uma haste Abriu a primeira floração A primeira flor A segunda está aberta do outro lado E tem botões à frente pra abrir Não caiu Não caiu Agora o que houve Não sei explicar Tá bem nutrida Substrato bem drenado Lateral do vaso bem furadas Né? Recebe a mesma luminosidade A mesma adubação A mesma reg de todas as outras plantas E Obviamente aconteceu isso Caiu todos os botões Não sobraram nenhum Sequer, ó A haste tá vazia Vazia, vazia Vazia, vazia Vazia, ó Até o último botãozinho Que tinha aqui Caiu Tem nada Sobraram nada Uns dias Nem precisamente Então Vou ver aí Vou cortar lá embaixo Aqui depois Pra ver No que vai dar E Então tá aí, ó A floração da pinta algada Florianópolis pinta algada Tá, mais um passinho pra cá Eu tenho aqui Pra floreir Esse mês Perdão Pra floreir nessa No inverno Já dizendo Essa É Então não dá pra não Eu esqueço É Quando eu lembrar Eu falo pra vocês Já tá vindo Esse bruto mais novo aqui Está vindo com Uma haste oral Muito minúsculazinha Tá lá Não pega Não vai dar nem De mostrar pra vocês Que ele tá pequenininho ainda Bom Talvez dá pra ver, né Deixa eu ver Se você acha uma posição aqui Esse bulbo aqui Que eu tô com a mão nele Pra vocês perceberem Lá no pé dele Tá subindo já Uma hastezinha lá Tá Tá vindo A época da floração dela Lá pra junho Mais ou menos Mais junho E tem esse outro bulbo de cá Que também Certamente vai floreir Mas ainda não consegui Perceber nada Por enquanto Por enquanto não Nós vamos aguardar Aí se vai subir Alguma coisa Tá Essa planta Que eu esqueci o nome O nome dela é esse Esse eu vou chamar ela Então vou pausar a câmera aqui E aí vamos andar ali Que tem mais planta Pra mostrar Pause vídeo recorde Bom aqui É a gomeza Meu arranjo de gomeza Tem flores aqui Ver se dá pra vocês verem Não vou nem levar a mão não Vou mostrar pra vocês Esse lado aqui Tá Algumas florações dela aqui Sim Uma floração pendente Eu acho pendente E floresce no mês de fevereiro É a época de floração dela Tá Vou virar aqui Baixa a câmera E vou rodar aqui Ver o lado de cá Tá Ó A floração pros dois lados Tá Essa é a gomeza Tá até caindo a floração Já tomando chuva né Então tem que cair Não tem por onde Não atura muito Tá Mas é aí ó Essa é a gomeza Certo E aqui do lado Eu tenho um cílio Barbato Tá Vamos ver Se a gente consegue perceber aqui ó Tem uma arte floral Vindo aqui embaixo Em algum lugar aqui Que eu vi hoje Eu acho que é tão molinha Que tem que totalmente Quebrar ela Aqui ó Aqui tem uma Atrás da minha mão aqui ó Uma arte aqui E já tem uma grande Em cima aqui Tá Ela é virada Pro outro lado ali Mas tem uma grande aí ó Logo logo Vai ver a floração E também Por incrível que apareça Aqui dentro Dessa sapucaia Que também é uma mudinha Que tá aí Também tá subindo Um arte Floral aqui Eu só encontro Aqui ainda Aqui ó Pequenininha Mas tá vindo Vamos aguardar a floração Dela aí Ok Voltando aqui embaixo Também Uma gomeza Que tá plantada aqui E observando aqui Que eu achei que ela não ia Florir esse ano Ó Arte floral E tem uma Acho que é duas aqui Se não me engano Acho que é outra menor ainda Mas tá vindo aí ó A floral também Gomeza Um sírio de gomeza Ok Vamos caminhar aqui Vamos caminhar aqui Que eu não vou pausar a câmera Vamos caminhar aqui Olha essa aqui também Que Tá passando né Essa floração Terminando Tava uma planta Que tava bonita Com cinco artes florais Mas tá no tempo Tomando chuva O vento Chuva e sol Né Não tem por onde Demorar muito A sua floração Certo Também é uma espécie Uma planta de gomeza Ok Vamos aqui dentro Que eu tenho mais alguma coisa Isso daqui ó É uma espécie de Varnere Não estamos na estação De floração de Varnere Que a estação de floração dela É Outubro E quem vê Varnere Tipo florir Nessa época Vai falar que é híbrido Mas esta aqui Não é um híbrido Tem certeza absoluta Porque Esta aqui é uma planta nativa Inclusive aqui no estado do Rio Se não me engano Na nossa região Que tem Na minha região Que tem E Ela veio emitindo Este broto aqui E veio com a haste floral Para florir Que é para ter florido Lá atrás E nada de florir Nada de florir Atrasou A sua floração Não sei qual foi o motivo E olha a espata agora Quem vê Vai falar que se é um híbrido É um cruzamento De alguma coisa Com outra coisa Com alguém mais alguém Ou seja X mais X Não Tem certeza absoluta Então Está aí Vai florir agora Para o que houve O porquê Qual o sentido Qual o motivo De elas florirem agora Não cabe aí Eu responder Porque Essa parte aí Não é comigo Essa aí é da natureza Então Vamos ver Vamos ver uma floração De uma Vainére tipo Temporona Eu vou até procurar A respeito disso aí Com alguns amigos Do orquidófilo Para me entender Quando for fazer o vídeo Dela e explicar Para vocês Ok A planta está bem Está cultivada aí Nesse A bolacha De braúna E ela tem raízes Aqui embaixo Ó Você vai ver Que tem raízes Ok Voltando Do lado de cá Aqui tem que ser devagar Porque tem muita planta É Bruno Bruno Ainda com a floração Aqui Tá Ainda intacta Ainda Está perfeita Primeira floração Que estou comendo aqui Estou muito contente Com a floração dela Tá E Isso aí A planta está bem Bem enraizada Bem nutrida Esperar Essa próxima floração Próximo ano Se Deus quiser Ela vem Com mais Mais floração Mais quantidade Mais carregada De flores Ok Não vou pausar a câmera Vamos continuar Andando aqui Vou mostrar Que está do lado Aqui Está próximo Uma gomesa Que ainda está Com flor Aqui ainda Tá Posso nem colocar Muita mão No estoquinho Não Porque já está podre Eu preciso De fazer um cachepô Com mim Um cachal No cachepô Tá Também uma gomesa Florida Ainda Vou levantar a câmera Um pouco Aqui Porque aqui Também tem Uma planta Que Está no botão Dois botões Está aí Para florir Essa planta Aqui É uma planta Que eu batizava Com meu nome Salimar Chileriana Salimar Tá Tem a plaquetinha Que eu coloquei Ela aqui Deixa eu encontrar A plaquetinha Mas está aí Vai haver A floração Dela Daqui Para mais De uns Dias Assim que Ver a floração Dela Abrir Vim cá E farei O vídeo Ok Então Voltando Aqui Baixando A câmera Do lado Aqui Eu tenho Uma É Comanara Tá Eu tenho Duas plantas Uma De cor Amarela E outra De cor Vermelha Essa aqui Eu não sei Qual é E a outra Também Muito menos Só depois Que florei Que eu vou saber Mas enfim Observando Aqui A arte floral Subindo Aqui Lá vem Floração Aí Espero Que Que ela venha Mais de uma Arte Mas ainda Não consegui Observar Se vem Outra Aqui Ou não Mas enfim Sei que vai Floreir Aí A minha Gomesa Gomesa Não Perdão Minha Comanara A outra A outra planta Está aqui Na frente Mas ainda Mas ainda Não vi Também Sinal Nenhum De floração Também Ela sentiu um pouco Deu uma murchada Nas folhas Mas Está se recuperando Brotou também E Vamos aguardar Talvez Talvez Ela venha Florir Talvez sim Talvez não Mas enfim Se ela não Florir Pelo menos Dá para Me cuidar Da planta Ok Sem pausar A câmera Vamos caminhar Um pouco Aqui Que tem Ainda Um restinho De micro Aqui Florida A gente Falou um pouco Deles Ainda Antes Da micro Eu tenho Aqui Uma Miltônia Moreliana E Observarem Aqui Já é um Botão Que está Vindo Aqui Um Botão Por aço Floral Do lado De cá Eu tenho Mais Cadê Cadê Tem mais Dois Aqui Se não Me engano Um Está Aqui E Tem Um Outro Em Algum Outro Lugar Para Achar Aqui A coisa Mais Difícil Mas Sei que Tem E Vai Florir Aqui Um Aqui Três Deve Tem uns Quatro Deve Tem mais Algum Do Outro Lado Lá A planta Está Na Placa A Madeirinha E Acoplada No cachepô Tá E Ela Gostou Depois Que Colocou O pé No cachepô Aquela Parece Que Ela Se Sentiu Mais A Vontade Então Vai Florir Esse Anem Se Deus Quiser E Breve Haverá Floração E Eu Mostrarei Aqui Para Vocês Para Nós Todos Ok Aqui De Baixo Eu Tenho Uma Micro Ainda Acabando A Sua Floração Tá Planta Que Já Foi Vista Ainda No Aí Tá No Instagram Daqui Tem Outra Planta Que Da Mesmo Também Ainda Com Floração Terminando Sua Floração Mais Engraçada Essa Planta Que Esse Ano Ela Veio Bem Mais Carregada De Floração Que Ano Passado Lógico Que Também Ela Brotou Bastante Né Mas Enfim Tá Aí Sua Floração Terminando Se A Claridade Aqui De Baixo Vai Ajudar Pra Ver A Floração Pequenininha Mas Aqui Fora Tem Outra No Arranjo Aqui Pra Vocês Verem Melhor Aqui No Arranjo Tem Né Também Da Mesma Planta Tá Ainda A Floração Aqui Nesse Arranjo Aqui Tá É Uma Planta Que Tô Gostando Bem Dela Aqui Floriu Alá Floriu Ano Passado Esse Aqui Primeira Vez Que Floresce Comigo Porque Esse Aqui Tá Novo Tá Novo Aqui Ok Então Aqui Em cima Da Bancada Tem Uma Coisa Aqui Que Eu Mostrei Num Víde Anterior Chamado De Estrelense Observe Agora Como Essa Planta Deu Sementes Cheio De Cápsula Uma Acha Aqui A Outra Aqui A Floração Como Eu Tinha Falado No Víde Lá Quase Não Dá Para Ver A Floração Tive Mais Depois Tipo Assim A Floração Começa A Abrir Hoje Depois Da Manhã Já Não Tem Mais Nada Aqui Se A As 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 Capulaz Aqui Vou Dar Uma Semente Para Ver Se Consegui Fazer Uma Semente Dela Beleza Vou Pausar A Câmera Agora Para A Gente Lá Volta Lá Do Outro Lá Do Inicio Parar Gravação Pause Vídeo Recorde Pause Vídeo Recorde Bom Aqui Sem Contra Aqui Ainda Tem Aqui A Benfau Com A Floração Um Bubo Com Duas Duas Artes Florais Ainda Tá Com Sua Floração Bem Intacta Aqui Ainda Firme Ainda E Outra Arte De Cá Outro Bubo De Cá Com Outra Arte Aqui Também Com Sua Floração Intacta E Perfeita Ainda Uma Planta Que Tem Uma Boa Durabilidade Na Sua Floração Né Atura Bastante Tempo Nem Me lembro Quanto Tem Se eu Dei Uma Olhada Lá No Instagram Que Eu Consegui Achar Com Tempo Que Eu Achar Algo Quando Ela Começou A Ver Então Tá Aí Ó Denfau Tá Sua Floração Ainda Intacta E Perfeita Lando Flore No Meio De Fevereiro Ainda Então Baixar A Câmara Aqui Aqui Eu Tenho Denfau Mini Perdão Mini Denfau Tá Que Tá Vindo A arte Floral Aqui E Hoje Eu Tulturei Aqui Embaixo Aqui Já Já Tá Começando Aparecer Os Baton Zinhos Aí Da A 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 Tô Perto Espero Espero A Câmera Deja Esteja Dando Para Vocês Verem E Observei Aqui Embaixo Aqui Que Parece Que Tá Vindo Uma Outra A A Zinha Aqui Dentro Esse Bubo Aqui Pode Ser Que Sim Pode Ser Que Não Beleza Então Esse É O Mini Default Caminhando Para Cá Eu Tenho Aqui Essa Planta Que Floreou Aqui Um Vocês Viu Floração Tempo Atrás Vem A Outra Floral Aqui Subindo O A Similde A Floreou Outra Vez Apesar De É Floração De Similde É No Inverno Mas Essa Aqui Não Sei Se Ele Caducou Que Houve Com Ela Floreou Aí No Verão E Já Vem Floração Outra Vez Aí É Assim Que Floreou Mostrarei A Vocês Aqui No Cachepo Que Pequenininho Aqui Tem Um Concide Twinter Tá Tá Com Haste Florais Se Não Engano Quatro Cinco Haste Florais Eu Subindo Aí E É Uma Planta Que Tem Uma Boa Durabilidade Na Sua Floração Também Porém Ela Começa A Subir Sua Haste Floral Meses Atrás E Leva Leva Bom Tempo Para Abrir Sua Floração E Mostrar Sua Beleza E Sua Floração Também Tem Uma Boa Durabilidade Tá Tá Subindo Haste Desde O Início De Janeiro Já Estou No Final De Fevereiro E Ainda Nem Sinal Dos Botões Deixa Eu Ver Ver Não Nem Sinal Dos Botões Ainda Estão Muito Pequenininhos Ainda Lá Para Mai A gente Ver A floração Dele Vamos Aguardar O Resultado É Uma Planta Que É Boa Para Ter Na Coleção Também Tá Caminhando Mais Para Acá Aqui Eu Ainda Tenho Aquele Ancídio Aranha Tá Aqui Quatro Haste Floral Duas Já Passou A Terceira Tá Aqui Também Que Já Caiu Sua Floração Aqui Já Secou Sua Tal Esfarrapo Aqui E A Quarta Haste Tá Aqui Com Sua Floração Aberta Não Sei Quantas Flores Direito Tem Aqui Se Eu Consigo Contar Aqui Uma Duas Três Quatro É Quatro Flor Na Arte Muito Bonito Um leve Suave Perfume Tá E É Uma Planta Muito Gostosa De Lidar Com Ela De Cultivar Aceita Bem Cultivo Nem Cê No Cachepô Como Tá Essa Daqui Ou No Toquinho Tá Gosta Bem Da Luminosidade Para Seu Desenvolvimento De Sua Floração Ok Vamos Voltar Aqui Do Outro Lado A Parte Das Cotileias Aqui Não Tem Ninguém Florindo Tá Mas Eu Tenho Aqui No Início Aqui Mais Aqui No Meio Essa Planta Aqui Que É Da Planta Tá Com Espata E Tá Subindo Já O Botão Aqui Embaixo Que Breve Breve Aver A Floração E Vou Mostrar A Planta Que Também Pode Ser Enquadrada No Meio De Fevereiro Que Tá Enchendo Espata Beleza Aqui Em Cima Aqui Se Eu Alcanço Ali Deixa A Câmara Dá Pra Vocês Verem Aqui No Pé Dessa Planta Aqui Ó Tá Vindo Acho Floral Tá O Diz Que Dá Pra Ver Aí O Chupa De Ouro Tá Então Tá Vindo Floração Minha Planta Que Tá Há Pouco Tem Planta De Cultivo Nesse Cachepô Uma Planta Pequenininha Eu Queria Faz Um Replante De Uma Nunca Cachepô E Eu Tire E Coloquei Ela Aqui Então Tá Vindo A Floração Beleza Voltando Aqui Embaixo Aqui É Aqui Eu Tenho Uma Itapapuanense Já Falei Inúmeras Vezes Dessa Planta Que É Natural De Porfíria Grossa Com A Rádio Soniana Com Uma Duas Três Acho Começou Florir No Início Do Ano E Vai Aí Ó Início Do Ano Não Perdão Final No Final Do Ano Passado É Final Do Ano Passado E Agora Vem Com Mais Dois Botões Aqui E Tá Aberto Já Não Tinha Nem Percebido Tá Também Tá Florido Aí No Mês De Fevereiro Desenvolve Bem Tá Gosto No Cultivo Tanto No Vaso Queixapô Toquinhos Eu Tenho No Queixapô Tenho Nesse Vaso Aí E Tem Ela No Pet Com Reservatório No Toquinho Que Eu Saiba Ainda Não Tenho Pode Ser Que Tem Ali Que Ainda Não Floriu Ok Caminhando Pra Cá Eu Tenho A Minha Queridão Aqui A Por Filho Gross Duas Frentes Cada Frente Com Botão E Cada Botão Cada Frente Com Uma Flor Tá Aí Ó Uma Floração Aqui Tá Isso Controle Aqui Fica Mais fácil O foco Da Câmara Cadê Outro Lado Aqui E A Outra Aqui Abriu O Contrário Um Desculpa Pra Outra Tá A Planta Que Pra Minha Que Ela Flores Duas Vezes Ao Ano Vamos Aguardar Agora E Ver Se Eu Consigo Contar Acho Que Lá Para Outubro Ela Floresce Outra Vez Tá Florindo Agora Final De Fevereiro E Lá Para Outubro Eu Credito Que Deve Ver Outra Floração Delas Se Ela Flore Assim Como Eu Florei O Ano Passado Beleza Aqui As Gutata Aqui Floresce Agora Não Tem Sinal De Nada Vamos Aguardar Até Esfalto Que Já Secou Mas Vamos Aguardar Aqui A Última Planta Uma BLC Também Que Tá Querendo Subir Botão Aqui Embaixo Mas Tá Muito Nem Vou Conseguir Mostrar A Vocês Tá É Uma BLC Também Que Ainda Não Floriu Aqui Vamos Aguardar A Floração Dela Aí Nos Próximos Meses Se Aqui Farei O Vídeo Mostrare A Vocês Ok Então Esse Que É O Vídeo Que Eu Mostrar A Vocês É O Que Eu Tinha E Que Tem Florido No Botão Subindo Acho Floral E Enchendo Espata No Mês De Fevereiro Nem Nem Contei Direito Mas Eu Acho Que De 23 A 25 Plantas Que Eu Tenho Florida No Mês Passado Mês De Janeiro Estão Com Sua Floração Né Mas Algumas Que Floreiram Outros Que Já Passaram Então Esse Que Era O Vídeo Que Queria Mostrar A Vocês Espero Que Todos Gostem Do Vídeo É Quem Ainda Não É Inscrito Se Inscreva Quem Está Chegando Por Aqui De Passagem Se Inscreva Quem Está Caindo Para Queto Se Vídeo Ok Coloca Lá Para Todos Vídeo Vocês Vão Ser Notificado Deixe Seu Like Seu Joinha Que É Muito Importante Para Estar Ajudando O Canal Fortalecendo O Canal E Lembrando Que Cada Joinha Que Vocês Deixarem Vai O Youtube Vai Notificar Mais Dez Pessoas Cada Joinha Que Você Ajuda Vai Ajudar Bastante O Canal E Ajuda Outras Pessoas Também Comente Compartilhe Abaixo O que Vocês Acharam O que Vocês Viram Diferente Alguma Sugestão Compartilhe Nas redes Sociais Facebook Whatsapp Grupo Do Whatsapp Com os Amigos Que Assim Gostam De Orquídeas Como Nós Ok Boa Tarde A Todas Até A Próxima Tirar Foto Botão Vou Parar Gravação